Fala comigo Brasil, eu fiquei de mostrar pra vocês o look, esse último look da Joelma que eu usei pra gravar agora e mostrar algumas coisas que eu reaproveitei dos looks anteriores, então vou aproveitar pra mostrar pra vocês porque tudo que eu usei no look, eu usei no segundo, aí no segundo, no terceiro, no terceiro, tava no primeiro essa miscelânea toda, então vamos começar aqui pela peruca a peruca foi usada no primeiro look, depois a gente vem com essa make babadeira que agora já tá derretendo né gente, mas a make mara de Dona Joelma essa gargantilha aqui, eu vou ver se eu consigo botar a fotinha aqui pra vocês verem se eu não conseguir, depois eu coloco a foto do look inteiro eu usei no primeiro look, no topperzinho preto, eu passei essa fitinha dourada aqui ó com glitter dourado, bem aqui nas bordinhas do topper aí o que eu fiz foi colocar um glitterzinho vermelho pra poder mudar pra esse look as ombreiras, pregadinha na minha camiseta, que é aquela ombreira feita com bolinho de papel higiênico e eu usei também no primeiro look, é a mesma ombreira, porém ela tava marrom e agora aqui eu pintei ela de prata e coloquei glitter pra dar esse efeito essas argolinhas aqui ó, são argolinhas de, sabe de chave? de chaveiro? eu coloquei aqui só pra dar um, um tchan, parecia alguma coisinha a mais esse cinto não tava nenhum dos looks, são dois cintos, eu só emendei os cintos e coloquei glitter pra dar esse efeito brilhante o topper também é outro topper, eu só pintei ele de prata e coloquei uns brincos pra parecer rebite, porque eu não tinha, então eu só coloquei os brincos depois eu uso normalmente esse é um coletinho já mais velho aqui é um pedacinho de tecido brilhante, que eu coloquei glitter e gambiarra ó amarrei com fita, porque eu não tinha tempo pra costurar, não ia dar tempo de costurar e aí eu só coloquei fita o que mais aqui que a gente tem? deixa eu subir aqui no banquinho ó, esse cinto é o mesmo cinto que eu usei lá no primeiro look lembra o cinto marrom? feito de rolinho e de papel higiênico também durou hein gente, porque eu dancei, suei e o que que eu fiz aqui? agora ele já tá mais desgastadinho e já vai pro lixo mas eu usei a tintazinha spray prata pra poder mudar a cor dele e coloquei glitter mas é exatamente o mesmo cinto que eu usei no primeiro look embaixo, vamos ver se eu consigo mostrar aqui já tirei, eu tava com a minha mesma bota branca que eu usei no segundo look, aquele de fadinha essa é uma bota branca de tecido e aqui eu amarrei um pedaço de tecido, literalmente amarrado ó vou colocar aqui pra vocês verem, tá vendo? literalmente amarrado porque eu não tinha aquele tecido bonito dourado que a Joelma tem na bota dela então eu amarrei esse mesmo tecido aqui uma tirinha em cima da bota e esse é o look, acho que eu falei de tudo ah, esse tecido aqui, esse pelinho eu uso pra fazer foto ou pra colocar em cima da minha cadeira pra ficar bonitinha quando eu tô fazendo algum vídeo e pra colocar produtinhos em cima eu peguei ele, juntei preguei com o alfinetinho aqui na ombreira e, tcharam, look pronto prometi que eu ia vir contar e contei morta, acabei de gravar tudo e agora eu vou tirar esse look tirar essa maquiagem e mais tarde eu volto eu acho mais tarde eu volto pra gente bater papo mais um pouquinho beijo e até mais